Sempre serei seu marido, seu namorado, seu protetor, seu melhor amigo e seu confidente para todas as horas. Amo você e prometo te fazer a mulher mais feliz do mundo todos os dias da minha vida. Chegamos. Obrigada por ser como você é, por sempre cuidar de mim, me amar e me respeitar. Prometo sempre cuidar do nosso relacionamento, te amar e respeitar até os nossos últimos dias de vida. Te amo, forever and ever. Prometo sempre cuidar do nosso relacionamento, te amar e me respeitar. Prometo sempre cuidar do nosso relacionamento, te amar e me respeitar.